Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Deixa eu passar para você uma dica rapidinha aqui sobre esse materialzinho aqui, que é indispensável quando você vai trabalhar com os cosméticos artesanais, quando você vai trabalhar com o sabonete artesanal, com os produtos de limpeza artesanal. É algo muito simples, porém indispensável. Porque tudo que a gente vai fazer na parte da saboaria, mesmo que seja uma produção pequena, mesmo que seja uma produção artesanal, é indispensável você controlar e você medir o pH dos seus produtos. É isso mesmo. Isso aqui é a fita de medir o pH. Ela vem num envelopezinho, certo? Num envelopezinho assim, que esse envelopezinho é fechado aqui. Eu abro ele e faço essa tabelinha aqui, muito simples. Fica comigo, quero explicar para você quanto é simples fazer essa tabelinha, o que eu faço aqui, um segredinho que eu faço com a fita de pH, para ela ser multiplicada três vezes mais, uma cartelinha que você compra e que você usa só uma vez, uma fitinha e joga fora, ou está como você multiplica para render três vezes mais, você já paga aí um preço que não é caro, e imagina você usando três vezes mais essa cartelinha de fita que você compra para medir o seu pH. Se você não é inscrito no nosso canal da Casa do Sabão ainda, não perde tempo não, se inscreve agora. É três vídeos toda semana, é dando explicações, dando dicas, ensinando formulações, fantástica. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, tem links importantes aqui embaixo, inclusive do nosso curso completo, que está com desconto. Perde tempo não, quer começar a ganhar dinheiro de verdade. Com esse segmento da saboaria artesanal, formulação cosmética artesanal, produto de limpeza artesanal, é conosco da Casa do Sabão, porque já fazemos isso já há um bom tempo. Já estamos com o nosso curso em 25 estados e 10 países, transformando vidas com essa atividade tão prazerosa. Está com desconto. Você ainda pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros. É isso mesmo, então não perde tempo não. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, os dentão aqui embaixo. Está assistindo o vídeo no Instagram, está tudo lá em cima no perfil. Ah, e tem o nosso WhatsApp. Entre em contrato conosco, com a nossa equipe da Casa do Sabão, para você tirar dúvida, se você quer comprar algum produto. A Casa do Sabão agora tem um contrato exclusivo com os Correios. Acontece que o frete agora ficando mais barato, enviando esse produto para todo o Brasil. Uma dica importante aqui. Deixe o seu joinha, se inscreve no canal, tá? Compartilhe, comenta. Quando você faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo é importante para você. Você comprou a cartelinha. Chegou a cartelinha, ela chega fechadinha assim, né? Essa cartelinha que chega fechadinha, dobradinha. Você abre essa cartelinha e faz um campoletinho como esse aqui, ó. Usando simplesmente um pedacinho de papelão. Um pedacinho de papelão. Usando essa fita aqui, ó. A fita do vídeo, tá? Você empratifica essa sua cartelinha. Vou explicar por que empratificar. Você empratifica ela usando simplesmente aqui a fita. Essa fita adesiva, ó. Empratificado. Por que empratificar? Porque quando você mede lá o pH do seu sabonete líquido, você tem que vir com ele aqui em cima da tabela, certo? Em cima da tabela. Se essa tabela tá só no papelzinho, com o tempo ela vai encharcar, vai estragar, vai manchar. Se você empratificou usando aqui a fita adesiva, você pode vir colocar aqui em cima, comparar aqui, ver aonde vai estar o pH do seu produto. Pra você controlar o pH do seu produto, certo? E depois você passa só um paninho aqui e tá novinha a sua escala, certo? Como que eu faço pra poder multiplicar, fazer multiplicar essa cartelinha de produto três vezes mais? Quando vem a fita aqui dentro da cartelinha, ela vem grande. Ela vem medindo aqui aproximadamente 7 a 8 centímetros. A fitinha. Vem uma cartelinha dessa aqui, vem 100 fitas. Tem cartelinha com feitos, 100 fitas e tem mais, mas vem 100 fitas. O que que eu pego? Eu pego essa fitinha que ela vem comprida, aqui ela vem com 8 centímetros e eu divido ela em 3 partes. 3 partes. Aí acaba ficando esse monte de fitinha aqui, certo? Esse monte de fitinha. Porque quando você vai medir, você não precisa ter uma fita grandona. Você só precisa de um pedacinho de fita pequenininho assim, pra você mergulhar dentro do seu produto. Você não precisa de uma fitona grandona, então o pessoal mergulha e joga aquele resto de fita tudo fora. Então você pega a fita e divide em 3 pedaços cada fitinha. Você pega a cartelinha e corta. Então multiplicando a sua cartelinha de pH em 3 vezes mais. Dá pra você usar muito mais tempo e controlando aí o pH do seu sabonete líquido, do seu sabonete líquido íntimo. Controlando o pH dos seus produtos. Se essa dica te ajudou, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo pra que possa alcançar mais pessoas. Ah, mas não vai embora não. Veja se tem que ir resultado de aluno que já tá ganhando dinheiro através da nossa bolsa. E aí professor, isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. Nisso até eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento, só nessa venda. Então assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Seu Jaime. Bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da Arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto pra comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão. Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa bem firme. Ficou boa bem. Obrigado.